o que que você fez com a Jundir mano eu fiz nada tava passando aqui você me encorra o seu mexe encavalou tudo aqui ó vai ó rapaz se eu não vi eu não fiz pera pera se tá errado se tá errado se eu não vi eu não vi tá errado mas foge fala manda calma nós piaué terminamos a colheita da colheita cevada na verdade a gente iniciou ela com uma colheita noturna meus amigos quem perdeu esse vídeo perdeu a felicidade porque ela tá mais louco que o batman ficou muito top tá e foge que vão plantar hoje mano tem que lembrei tem que dar comida para galinha aí ó eu tô tratando isso mesmo que não é trata direto da fonte que ela derreta da fonte ó calma aí Fabinho tem um porém eu acho que a minha de onde não vai ser suficiente para alimentar as galinhas não mano não vai ter que pegar mas eu não sei se você vai fazer a minha velho já 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 descarregou onde no silo a lá te tomar não tem um rebote tomate cru que tenta parar o grandeiro embaixo do silo para não vai dar não vai dar eu não vou falar isso velho carai velho eu enchei a coletadeira brasileiro é uma praga mano o cara pega no silo na moral velho eu vou tentar isso no farm 20 mano vou tentar você tem essa bagagem e aí mano agora foi encheu as vacas agora vai a vaca não as galinhas vai encher o bucho não é que opa bati esqueci do cano é que nem eu fosse no último vídeo antes de acabar o vídeo vou tratar as galinhas com as vacas né beleza tá certo aí foge agora que máquina tem um cabo de aço aqui né só para te lembrar né não sei se você viu aqui eu tô com raiva já disse aqui mano na moral tu quer guardar a marca deixa eu guardar para cima vai lá vai lá vamos rodir até o foco então que hoje é fênis que ah deixa eu ver o que que a gente tem aqui de 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 fardadeira eu não sei para começo de conversa se nós tem dinheiro mas tudo bem eu vou eu vou puxar o o restinho de empréstimo que eu não sei que tinha feito velho eu tivesse colocado o dedo no outro lugar lá pegado mais não acho que vai eu gosto disso na moral eu vou colocar aqui embaixo do galpão Oi a gente tem fardadeira da da com e da da classe mano o que que você vai querer usar com classe eu queria da da classe mas tá tão renda da classe aqui a vou arrendar duas hoje porque a gente vai fazer em dois tá ligado hoje eu já tô sentando agora vou arrendar dois porque nós temos dinheiro agora nós vendemos um monte de coisa e fiz uma admissão nós estamos com dinheirinho para nós poder trabalhar e é o seguinte eu já vou embarcar aqui eu vou ir no chandir hoje eu vou ir no chandir acho que o último vídeo foi de case pega o case lá mano pega e vamos lavar esses trator antes de fazer esses feno mano vamos ou tu faz não sei lá mano ela vai rapidinho desengatar o FL do case fica mais bonito para o CD ou se quiser deixar com FL também que amigão né que amigo você é um amigo amigo você não quer me desengatar velho você tem que me desengatar tem que sair de perto pera tem que sair de perto é legal que ela vai me desengatar aí peraí que eu já lavo aí pô é calma 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 vai me transar aqui louco e nós já vamos trabalhar com o extrator limpinho aí que da hora por que que eu não consegui desacoplar mano ah tem que abaixar ela mas é burro é a semi lavada já tá louco de bom pô vamos meter ficha lá vamos meter ficha é igual as bonecas esqueci pera-se ah não cara olha já lavo o meu case já é o Fabinho parece um Magneto cara ele é a força do pensamento a força do malarquismo a força do malarquismo vamos pegar nossas em verdadeira vamos usar uma da Clésia aqui na série né mano ah não mentira já usemos sim eu acho em verdade já não foi só as máquinas de silagem não foi na fazia as fardas de grama lembra ah é verdade nem lembrava mais velho na moral aí ó ficou bonitinho cara vou pegar a minha aqui ó oi tudo bem tudo bem tudo bem tudo ótimo toma banho pra mim tudo bem tudo bem se o palhaço pra mim na moral vamos lá fazer galera é essa coleta noturna nossa de cevada aí foi bem muito complicada a gente acabou mudando um pouco tempo porque cara a gente não enxergava literalmente nada mano foi não era aquela aquela coisa tipo escurinha ficar escuro não era sabe a curidão total pera que eu falei é a verdadeira eu desdobrei já o galera deixa deixa só tirar o vovo aqui antes Fabinho é para quem tá vendo esse vídeo aqui quem me segue no Instagram aí viu meus stories o que o Fabinho fez a gente tava tirando as coletadeiras aqui da da lavoura o que que ele fez cara na moral não foi muito aleatório velho foi muito aleatório na moral o cara chega e cravo com tudo a a rosteo mexe de onde eu vou lá no no quinto lá cara lá em cima velho não foi muito sem querer velho na moral não 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 galera que segue a gente no Instagram sabe dessas nossas granulagens aí velho não quem não segue a gente a gente no Instagram tá perdendo velho nem que tá na descrição para ele querer seguir a gente lá é cada zoeira velho já o bastidor de gravação mano tudo é tudo que tem que dar na resposta lá mano tudo tudo que tem a lança lá velho na moral vamos lá vamos um pouco na câmera de dentro aqui que a rapaziada sempre pede a interna faixa olha aí eu acho que vai tá deixa eu ver se vai tá fazendo fardo já tá fazendo fardo eu vou fazer um pouco na câmera interna aqui mano eu vou um pouco na interna logo vou ficar variando tá ligado um pouquinho aqui na interna para galera ver aí olha lá que tesão ó e que massa agora agora não vai nada de fora bem granola aqui ó menino granola eu lembrei de um nick alguém tinha um nick no granola mano eu sei quem que é meu alisson aquela vez tá gravando o Paraná na oeste ah é o alisson mesmo granola lembra eu lembro eu lembro do menino granola na moral eu lembro lembro ó ficou bonita sublinho aqui né cara ó porque tá fazendo fardo de grama eu achei como assim eu fardo tá verde velho oxi eu tô fazendo não pera tá tudo bugado aqui Fabinho eu tô fazendo fazendo palha mano como que pegou tu viu não não tá errado isso aqui mano tá errado na moral tá bugado tá bugado na moral o forte tá com fardo de grama mano pegou grama acho que nós cortamos esse dia massa mas eu aluguei agora ou coisa mano tá mas vocês pegam um pedacinho de grama tá ligado não não tem nada porque tava em cima do 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 campo velho mas não é mó verdão moletório tá ligado tipo não é sério eu comecei a fazer fardo da ó peraí eu tô pegando a grama ali em cima velho por que que tem grama que faz a curva é por causa que nós cortamos ali pô não mas aqui eu recolhimo toda grama aquele dia né tudo não poxa as ideias cara mó bugado esse trem velho não não foi não foi tudo recolhido tá mas me explica se só um pouquinho como que gerou um fardo inteiro mano na moral física para que é a única coisa que eu posso dizer aqui na moral não tem lógica né não farm cada dia me surpreende mais velho é hoje teve um inscrito meu me falou uma coisa é eu acho que não é verdade mas ele falou eu falei eu falei eu tinha comprado um computador e tava pô agora você não vai conseguir jogar farm 21 então eu disse que ele não tá muito esperando farm 21 que vai tá igual 19 cara e ele falou que cada dois anos que eles mudam o gráfico essas coisas cara eu acho que não é bem assim né pia não 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 é que não estão precisando mudar o gráfico eles ser lógico o farm 19 mudou gráfico porque ninguém curtiu o gráfico do 17 velho ficou horrível ou feio demais o gráfico do farm 17 tipo um plástico seco mano todo mundo pediu melhorias velho então é eu creio que tem algumas melhorias sim no 21 claro gráfico pode ser que o gráfico mesmo sabe ligado porque já é um gráfico muito da hora muito realista mas assim eu creio que ele pode dar uma melhoradinha mais ainda no gráfico e outra é vai ter novas físicas novos equipamentos vai ter muita coisa nova para a beira ou vamos ter que ficar esperto nas marcas que vai entrar no que vem cara porque esse ano entrou aqui de onde e class né não direi class então vai que entrar novas marcas mano é que as marcas grande velho tá tudo entrando já mano é que o jogo tá se expandindo tá fazendo sucesso né mano tá tá começou de fazer sucesso fazer agora pouco tempo mano então isso aqui tá pega aí não tinha um palanque aqui na frente a fazer farda de palanque agora farda de palanque não é sério eu se trepei no no mas não sem um fardinho atrás de um palanquinho amarrado com vita lembrei do do vitas agora ah não mano olha lá eita ai não fui bem em cima da carreira que não pegou tem umas falhas que a gente vai ter que tirar depois aham depois na tira eu vou seguir aqui na minha reta aqui ó nesse outro aqui já tava meio a caminho tá ligado é por isso que eu vou na câmera de dentro de fora o cara assim banana tudo pois é eu tô indo na câmera de dentro de eu tipo boto bem o meio do jandir tá ligado a parte do que tá no capô tem um tem um sinarzinho ali ó de boa aí é bem tranquilo não vocês percebeu que na frente do capô dele tem um negócio tem tipo um risquinho né é aí é um monte de boa eu segui pra ensinar pra mostrar no que tá uma laquias do jandir é não mas eu é pode ver tudo quase tudo que os trator aqui do farm tem esse daí no capô aham é tipo parece bem centro velho é muito massa tipo é a guia na cara tá bem meia uhum esse cara colocou o capô torto aí vai ficar pronta aqui tá ligado verdade quando é que bateu o trator acontece muito aqui na nossa fazenda gente bem motorista nós somos bateu bateu o parque tem uns dia que veio não está abençoado na direção mas tem dias que sai da frente é que nem o último vídeo e o fabinho aí arrebentou eu não sei se você não tá seguindo não tá curtindo as coisas do instagram é viagem não não tá perdendo sério tá perdendo tá perdendo mesmo rapaziada na moral hoje hoje eu postei uns isto aí dá para falar fazer lá fabinho não ia falar galera que não segue gente no instagram perto de cada zoeira velho na verdade mas na moral assim hoje eu postei uma das minhas stories lá os agradecimentos quase 6 mil inscritos e tal prometo já voltar passado 6 mil inscritos hoje agora vocês estão vendo esse vídeo é mas assim eu postei lá uns isto sobre os inscritos agradecendo mostrei um cantinho do meu setup ali no cantinho só só tá pequeno é também ele faz os vídeos para internet o grazi geimer a tomar banho o vídeo não é namorar fazer um filho é o grazi geimer ele faz vídeo para internet não legal que eu fui no banco né quero pegar uns códigos lá para poder receber lá do youtube aí eu falei tipo eu fiquei meio com vergonha tá ligado que a atendente era mó bonitona tá ligado aí tipo ela tava me atendendo lá por isso eu falei que eu falei que é bonita só pela região tá ligado coitado não mas ela é bonitona mesmo tá ligado mas é tipo um tem nada a ver mas aí assim eu fiquei meio com vergonha cara porque todo mundo acha que coisa de youtuber aqui na minha cidade é coisa de nerd tá ligado coisa tá ligado né fabinho que fala e assim galera aí eu falei pô eu preciso dos códigos e tal assim que eu tô trabalhando no Google tá ligado eu falei assim eu vou receber uma quantia em dólar e tal e tal aí eu falei pô eu trabalho com o Google assim assim tal né aí eu trabalho com o Google é trabalho no Google tá ligado eu falei assim eu vou receber uma quantia em dólar e tal e tal aí eu falei um pouco mas o que que você faz no Google eu fiz um aqui na fila da puta velho eu não queria falar tem que falar aí vai lá o fóssil lá eu sou a duete nossa eu falei Freny 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 foi mal galera eu esqueci é aí eu falei não eu trabalho com o YouTube e tal cara ela sentou ficou menos boa o que que você faz no YouTube que legal e tal aí tem que falar mas fala que tu faz uma hashtag de 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 não sei cinco maneiras de usar o malakia ah na moral mano na moral ah não velho ó terminamos aí ó poxa vamos deixar essas falhas vão tirar eu vou tirar já mano já que eu tô aqui aproveitando agora vamos tirar não agora vamos parar de falar da malakiaz a gente só fala malakiaz toma malakiaz ah sim Pia que que tu acha vamos meter ficha já recolher hoje esses fardos nem que fica um videozinho grande vamos deixar para o próximo vídeo vamos deixar para amanhã porque a gente vai ter que como a gente vai pegar vamos já botar aquele mod que ele inscrito mandou para gente vamos fazer um negócio mais top vamos organizar mais bonito eles e daí é o seguinte você pode então como é pouca coisa é você pode você fazer o seguinte é esses feno aqui recolhendo e eu vou meter ficha lá na grama cara eu posso cortar a grama e virando como é algum mesmo no próximo vídeo eu vou fazer um bagulho bem louco você vai ver próximo vídeo fechou fechou galera galera chegamos ao final de mais um vídeo quem gostou não esquece do likezão muito importante que vocês deixa um like se inscrever no canal cara depois que você se inscrever ativa o sininho lógico só se inscreve quem curtiu aí o conteúdo aí tem vídeo novo todo dia é uma loucura mais louca que a outra agora vai ter de forte vai ter não já tem de forte já tem já tem então assiste aí que tá bem batana nossa terceira temporada de de forte galera quem curte pode chamar os amigos aí que eu tava aqui ó terceira e última em poderosinho por que última galera porque vai lançar o som como que é sons of the force não lembro qual que é o nome continuação de forte vai lançar no lógico a gente não sabe quando que vai lançar vai apenas ser um trailer não sabe se vai sair em 2020 se vai sair em 2021 não sabemos então quem sabe talvez algum dia sabe a quarta temporada eu não aguento esse par mano eu coloquei palha de trigo e seu ferno verde na moral é o lanterna verde tá passando na tua fazenda rapaz eu sou o olímpico de malakias duro a 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 eu não vou nem finalizar o vídeo tchau gente tchau até amanhã falou valeu 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 valeu